Paulo, o senhor senta hoje na cadeira de governador, queria saber quais os desafios para esse primeiro ano de governo, qual o foco? Bom, os desafios são muito claros, como todo governante, a gente tem uma série de compromissos a serem colocados em prática a partir de 2015, compromissos que fazem com que os desafios sejam constantes. A gente sabe que vamos suceder um governo de oito anos, o governo de Eduardo e João Lira, que implementaram uma nova forma de governança, de modelo de gestão, de políticas sociais, políticas econômicas. A gente, a partir de 2015, não pode deixar que essas políticas percam impacto, mas a gente tem que aprimorá-las e introduzir novas questões. Então, o maior desafio que eu entendo de nós fazer é não deixar o Estado parar, o Estado tem que continuar mais movimento e aperfeiçoar em cada área, potencializar em cada área aquilo que a gente sabe que pode potencializar. Então, nós fizemos muitos investimentos nos últimos oito anos na saúde, por exemplo. Construção de hospitais, construção de lupas 24 horas, lupas de especialidades. Nós dobramos o número de leitos, multiplicamos por cinco o número de UTIs, mas a população agora o que é que ela quer? Fora a manutenção desses investimentos e que se chegue cada vez mais perto dela. Quer que a saúde seja mais humanizada, o atendimento seja mais direcionado para cada pessoa. Então, isso é um desafio a gente implementar. A educação vem melhorando ano a ano, apesar de estar muito aquém ainda de uma educação que a gente quer para todos os pernambucanos. Mas essa melhoria, ela não pode parar, ela tem que continuar. A gente só vai chegar num patamar desejável se continuarmos melhorando ano a ano. A segurança, temos o desafio de reverter esses números que em 2014 pioraram. Então, o Pacto pela Vida, ele vai ter que ser uma política que faça com que os indicadores de homicídios, os indicadores de segurança voltem a diminuir no nosso Estado. Como também vamos ter que ter uma polícia que preze também a cidadania, não apenas a repressão. Temos um conjunto de obras de infraestrutura que ou estão em andamento ou estão para iniciar. As que estão em andamento têm que ser concluídas. As que vão iniciar, temos que garantir os recursos para que elas se iniciem. Temos que fazer uma agricultura cada vez mais protegida das alterações climáticas, períodos de estiagem. Então, temos que ter um plano de convivência com o semiárido que sejam colocadas em práticas essas ações. Temos um movimento muito grande nas políticas econômicas, mas hoje a população já sabe que a política econômica do Pernambuco cresce, o emprego já não é o maior desafio do Estado, já foi, mas hoje não é o emprego. Nós temos políticas sociais mais abrangentes e que cheguem a cada um. Então, não é só o econômico hoje que pesa em Pernambuco, o social também pesa. Então, a gente tem que consolidar as políticas sociais cada vez mais. Elas têm que estar integradas. Toda a secretaria, mesmo aquelas mais específicas e técnicas, elas têm como contribuir com a política social. Então, isso aqui é o desafio. Eu tenho um governo integrado, um governo que mantenha as conquistas econômicas, que mantenha as conquistas sociais, mas que avance em cada uma delas e que comece a desenvolver políticas que cheguem mais perto da população. Então, eu tenho a clara convicção que nos próximos quatro anos eu conseguir introduzir isso que a gente está conversando aqui, eu vou entregar a Pernambuco o melhor que eu estou encontrando. Mas, neste primeiro ano, tem algum foco específico? Alguma área que o senhor vai dar uma atenção específica? Veja, o primeiro ano é o ano de início das políticas, né? De muitos projetos, de muitas ações a serem implementadas e a serem concebidas. Mas também é um ano de finalizar o que está em andamento e começar o que já está devidamente pronto para começar. É um ano de oportunidades, porque nós sabemos que vamos ter que ter também na criatividade um aliado nosso, de boas práticas. O cenário nacional está muito instável, eu digo assim, instável, não, eu digo muito incerto. Nós estamos começando, vamos começar um ano, eu acho que se for pegar os últimos anos, nunca teve tanta incerteza do que vai acontecer no Brasil como em 2015. Ninguém pode fazer uma previsão hoje do que vai acontecer, como é que o Brasil vai terminar, em todas as áreas, em todas as questões. Então, é um ano que a gente vai ter que estar também observando muito o que vai estar acontecendo no Brasil e nos adaptando também à nova realidade, que é uma realidade de termos muitos desafios e de não termos a certeza do que vai ocorrer em 2015. Então, a gente vai ter que ter também a preparação para que as oportunidades, quando surgem, elas não deixem de, não deixamos escapar. A gente tem que estar sempre pegando elas, porque pode ser que elas não sujam mais na frente. Governador, falando sobre essa questão de oportunidades, a quantidade de desafios e um ano ruim da economia, quando a gente começa a numerar as principais obras, obras físicas ou medidas de mais impacto financeiro, a gente tem quatro hospitais, tem seis UPAs especialidades, duplicação de algumas rodovias, construção de barragem, contratação de mais, eu fiz uma soma de mais de 16 mil profissionais de saúde, educação, segurança. Como é que o senhor vai viabilizar? Porque isso é um impacto financeiro grande nesses quatro anos. São desafios para os próximos quatro anos, sem dúvida, mas nós vamos ter que preparar o Estado para atender esses desafios, porque são desafios fundamentais para a estrutura que a gente quer colocar aqui para a melhoria do serviço. Então, em 2015 vai ter também esse viés dos ajustes, para o Estado se preparar para o atendimento dessas demandas. Que tipo de ajuste? Não, nós vamos ter que contratar melhor, enxugar naquilo que a gente pode enxugar, manter o ritmo de crescimento e de investimento. Nós tivemos um ano difícil, 2014, mesmo assim vamos investir mais de 3 bi. Então, Pernambuco vai continuar tendo uma capacidade de investimento invejável em relação aos outros estados do Brasil. Como é que se conseguiu isso? Mesmo com todas as frustrações que nós tivemos, de alguns recursos que viriam e que não vieram, de algumas operações de crédito que estavam acertadas para vir e que não foram colocadas. É fazer com que as oportunidades que nós tínhamos aqui internamente, elas fossem potencializadas. É isso que a gente vai fazer. Enxugando onde pode enxugar, indo atrás das parcerias que são boas para o país e que são boas para Pernambuco. E finalizar o que está em andamento. Finalizando o que dá em andamento, já mantém o nível de investimento que a gente quer manter, que é nessa casa dos 3 bi. Com nossos ajustes internos, a gente vai ter a oportunidade de iniciar esses projetos novos. Então, é preparar realmente Pernambuco para atender os nossos compromissos. O senhor falou sobre essa questão do planejamento orçamentário e do que é ou não realizado durante o ano. O PSB, o governo estadual de Pernambuco, depois do racha com o PT, ele previu no orçamento de 2014 algo em torno de 538 milhões em convênios do governo federal. E aí até outubro, vi lá nos números, no relatório, só veio 30% desse total. Ficou um rombo aí de 380 milhões de recursos que viriam. E para 2015, que é o primeiro ano do governo do senhor, tem orçado mais de 380 milhões. O senhor acha que o contexto, seja ele político, seja ele de conjuntura econômica, é favorável para a gente confiar que venha esse recurso para Pernambuco? Que o governo federal vai fazer ajuste fiscal, isso está muito claro a partir da nomeação da nova equipe econômica. Não se botou Joaquim Levy como secretário da Fazenda para ele não fazer um ajuste fiscal. Tem na política fiscal uma aliada na questão econômica. Não se manteve Tom Bini no Banco Central, claramente, dando também que essa política monetária vai continuar. Lógico que vai ter ajuda agora da política fiscal. Agora, se botou Nelson Machado no planejamento. Nelson Machado é um cara que está sendo colocado ali e é uma pessoa de muita competência. Eu fui colega dele do PONFAIS, que ele era o secretário executivo. E ele foi colocado ali para fazer o Brasil crescer. E o Brasil só cresce com investimentos. Isso é uma premissa básica. De minha parte, como governador, eu vou levar ao governo federal projetos estruturadores, projetos importantes para o desenvolvimento de Pernambuco e para o desenvolvimento da região Nordeste. Então, são com esses projetos que eu espero contar com a compreensão do governo federal, que é bom para o governo federal o Pernambuco continuar crescendo do jeito que está. Pernambuco hoje cresce dois pontos percentuais do PIB acima do Brasil. Então, Pernambuco mantendo esse crescimento, Pernambuco vai estar contribuindo para o Brasil crescer novamente, voltar a crescer em níveis de outros patamares. Então, a gente sabe que vai ter ajuste e vai. A gente só vai trabalhar para que esses ajustes não atinjam projetos estruturadores que vão ajudar o Brasil a crescer. E é nessa dinâmica que a gente vai chegar junto ao governo federal. Falando nessa questão de ajuste, o senhor falou que vai ter, no anúncio do secretariado, já falou em redução de gastos na Folha. E se falou muito durante esse ano sobre o tamanho da dívida de Pernambuco. É um assunto recorrente, né? O tamanho da dívida, a questão do déficit primário. Como é que o senhor avalia as contas que o senhor vai receber? Está recebendo agora, no início? Veja, eu tenho muita tranquilidade para falar de contas porque eu fui secretário da Fazenda até abril. Pernambuco hoje está em um nível de endividamento abaixo dos 50% em relação à receita corrente líquida. É um índice muito administrável. A maioria dos estados gostariam de ter esse patamar de índice de endividamento. Apesar do volume de operações de crédito que nós fizemos. isso mostrou claramente que a nossa proposição de ir atrás de operações de crédito para acelerar os investimentos foi uma política acertada, porque nós continuamos muito bem em termos de endividamento, gastando apenas 6,5% por ano com pagamento de amortização em juros da dívida. Então, um patamar também muito equilibrado. Nós, em 2007, gastávamos cerca de 11% das nossas receitas com esse tipo de pagamento. Então, estamos numa situação confortável em relação ao endividamento com uma ampla abertura de buscar novas operações de crédito. Apesar de que o governo federal já deu alguns sinais junto a todos os estados e que vai restringir mais a questão das operações de crédito. A oposição levantou um número, é um número da oposição, claro, falando que o déficit de Pernambuco se aproxima de 1 bilhão, deve ser... Não, rapaz. A oposição falou de déficit primário. A oposição precisa entender o que é déficit primário. Eu saí do governo em 2013, tinha 2,4 bi de caixa. Nós recebemos de operação de crédito mais de 2 bi com certeza esse ano. Só isso dá 4,4. Se eu gastar desses 4,4, a gente gastou para o superávit primário estar negativo em 1 bi, eu gastei 1 bi desses 4,4. Pernambuco está aí pelo menos com 3,4 de caixa ainda. Está ruim? Você é um número da oposição, não sabe o que é superávit primário e o déficit primário. Então, superávit financeiro, no caixa... Não, porque o conceito de déficit primário só envolve o que entrou no ano e o que saiu no ano sem contar as receitas de operação de crédito. Então, isso já... isso não quer dizer nada. Se eu tivesse, se Pernambuco não tivesse autorizado a fazer operações de crédito, tivesse como a União, tendo meta de superávit primário, aí tudo bem, aí a oposição podia estar reclamando. Mas a gente estava autorizado pelo plano de ajuste fiscal, o PAF. Nosso orçamento já previa esse volume de investimentos. O que está dando aí é menos do que era para ter dado. Era para ter dado um superávit um déficit primário muito maior e não deu. Então, essa discussão de números, a oposição precisa entender os conceitos para depois falar de número. Está falando o que não entende? Está falando conceitos diferentes para coisas diferentes. Dizer que o Estado está ruim porque está com um déficit primário de um bi, está errado. Se não tivesse caixa, se não tivesse zerado de caixa e se não tivesse entrado nenhuma receita de operação de crédito, aí estava errado. Estava gastando mais do que tinha de receita. Mas nesse caso, não. Nesse caso, está gastando as receitas que tem e ainda vai continuar tendo uma disponibilidade de caixa alta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí